A Prefeitura de Balsas, através da Secretaria de Cultura e Eventos, em parceria com os artesãos balsenses, está expandindo as feirinhas de artesanato para outras localidades. Na última sexta-feira, dia 18 de junho, houve a inauguração da feirinha na Praça do Saraiva, no bairro Tresidela. A gente está aqui prestigiando a feirinha da Tresidela, a feirinha da gente, a feira da gente. Dizer para a população que é mais uma feirinha implantada com o apoio da Secretaria de Cultura. Desejar sucesso, desejar que seja um grande movimento aqui para essa região da Tresidela, que tanto precisava de algum lugar para as famílias levarem seus filhos, suas crianças, ter um lugar diferente. Então, fazendo isso, a Secretaria de Cultura traz isso para as comunidades. Então, a gente está muito feliz. Pedir que a população da Tresidela prestigie, valorize. A feirinha está com a participação de vários artesãos moradores da própria comunidade. E para eles, é uma grande alegria e satisfação poderem agora mostrarem seus trabalhos em um ambiente agradável. Olha, hoje eu estou me sentindo feliz, realizada, porque há tempo que a gente tinha esse sonho de ter uma feirinha aqui na Tresidela. Então, a gente poder estar mostrando a nossa culinária, o nosso artesanato é gratificante. É, o sentimento que a gente tem é um sentimento de gratidão, né? Pelo momento que a gente está vivendo, está todo mundo em crise. E essa foi uma oportunidade muito boa que fizeram para a comunidade da Tresidela, Nova Tresidela, Flora Rica, para todos aqueles que estão querendo aumentar a sua renda. Então, foi muito importante a gente só ter a agradecer. Está todo mundo se cavendo com álcool em gel, a máscara, toca, tomando os devidos cuidados, mantendo o distanciamento no máximo possível que a gente pode. Dezenas de pessoas estiveram na praça prestigiando os produtos expostos na feirinha, que teve no primeiro dia a animação da cantora Fabi de Lis. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria a solidão, saudade vai chamar meu nome. Para os que prestigiaram a feirinha, só elogios. Está uma maravilha, muito bom, é a primeira vez que eu venho aqui. Pois é, está muito bom. Foi uma boa ideia trazerem a feira aqui para a praça? Foi uma boa ideia. Aproveitando, comprando um pão, uma cuca? Pois é, então, mara que continue sempre. A feirinha na Praça do Saraiva, no bairro Tresidela, acontecerá todas as sextas-feiras, das 18h às 21h. Hora. Hora.